Alcançamos 5 mil inscritos da lei! Uhul! Dá? Obrigada, gente! E aí, hello folks! Aqui é a Cristal do Jair de Piquenique E esse é o Cãozinho Staley! Que está com muito medo Estamos aqui para agradecer os 5 mil inscritos do canal! E aí! Então... Muito obrigada pelos 5 mil inscritos do canal! Estou muito feliz! 5 mil é um marco muito maneiro! E estou aqui nesse vídeo para não somente agradecer Como para pedir para vocês Para, 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 para Mandarem sugestões e perguntas e coisas para eu fazer Para comemorar esses 5 mil! Que tal pagar micos? Que tal responder a pergunta de vocês? É isso! Mandem sugestões que aí faremos um vídeo especialmente para vocês! É isso, gente! Um beijo aqui até o próximo vídeo! Muito obrigada! Continue se inscrevendo e pedindo para os amigos e apresentando o canal para os amigos! Tchau! Obrigada, humanos! Continue se inscrevendo no canal da mamãe! Tchau!